Alô, galera do Ligados na Rede! Tudo tranquilo? De boa! Wagner Lemos na área para mais uma conversa, mais um bate-papo aí sobre tudo o que rola no futebol. Ontem, entre Flamengo e Olímpia, deu no que falar. Olha, o Olímpia envia protesto à Comebol por conta aí da arbitragem. Os como esses já vêm ocorrendo já há anos, né? E vamos ver qual vai ser a atitude aí da confederação aí, da Comebol, frente a mais esse ato de racismo contra os jogadores do Flamengo lá em Assunção. Voltou a torcida, estávamos todos ansiosos pelo retorno aí do público. E aquele público específico, não os dois mil que tiveram presença, mas parte daqueles torcedores cometeram aí um crime. A Comebol tem o dever de identificar esses jogadores, esses torcedores, e caso não sejam identificados, punir aí um clube envolvido para que esses casos não voltem a acontecer. É um caso muito sério que já deu, não é? Olha, Botafogo faz 117 anos e vai se aproximar do grupo e volta aí que briga para o retorno à Série A. Botafogo tenta aí se aproximar do G4, memorando aí 117 anos de história, hein? Libertadores na tela do Fox Sports e do Facebook Watch. Olha, a tecnologia vem aí inovando as transmissões das partidas. Para assistir aí o jogo, a partida é entre Fluminense e Barcelona do Equador. Esse jogo que pode se tornar aí um Flaflux. Já pensou um Flaflux na sem final da Copa Libertadores da América? Seria épico. Olha, o presidente do Olímpia, Miguel, revoltado com o trio de arbitragem e com o VAR, e disse que vai protestar junto à entidade a participação do trio de arbitragem e do VAR. Qual é a bronca do Miguel Brunotti? Primeiro, segundo, na visão dele, o Arrascaeta deveria ter sido expulso da jogada lá, junto com o Salazar, o argentino jogador Salazar. Saiu desacordado após aí o choque com o Arrascaeta, um choque involuntário. Mas, de fato, não houve nenhuma revisão do VAR. Segundo o VAR, não houve a necessidade, porque foi um choque natural, teria sido um choque acidental. Mas, para o presidente do Olímpia, o Arrascaeta deveria ter sido punido. E, pelo menos, o juiz ter ido ao VAR olhar a jogada. No hospital, Salazar também ironizou o trio de arbitragem por não ter expulsado o jogador do Flamengo, o Diordián Arrascaeta, autor de um dos gols, e autor também do pênalti. E o presidente do Olímpia reclama também, na visão dele, não foi pênalti lá no Arrascaeta, no gol convertido pelo Gabigol. E ainda teve de quebra a expulsão do Felipe Luiz, que teve que ser revista após a análise do VAR desta penalidade em cima do Arrascaeta. Acho que o VAR demorou muito para analisar esse lance, o que poderia ter sido chamado antes de toda aquela jogada. Luiz teve que fazer a falta, porque o jogador ia dar na cara do Diego Alves e foi expulso. Mas o VAR chamou o árbitro, ele teve que ir lá na cabine e ao analisar as imagens, ele viu que foi pênalti no D. Arrascaeta antes do Felipe Luiz fazer aquela falta. O Gabigol converteu, o Flamengo ampliou e deu no que deu. Foi uma confusão generalizada. Até no final da partida, tentaram chegar lá o Gabigol. O Gabigol que vem mantendo o controle, ele vai vibrar o Gabigol, mas ele não caiu aí na jogada dos paraguaios. E qual é a bronca do Flamengo? O banco do Flamengo, principalmente o Renato Gaúcho, falou isso também na coletiva pós-partida junto com o Gabigol, eles estão reclamando que a torcida do Olimpia, que foi liberada no ano de pandemia, deveria ser uma festa, porque tinha duas mil pessoas vacinadas no estádio. Os jogadores do Flamengo que estavam no banco estão reclamando aí de que a torcida poderia estar fazendo gestos assistos contra os atletas do Flamengo, principalmente o Diego Alves, que estava na partida. E o Renato Gaúcho relatou que o Flamengo deveria tomar as medidas cabíveis e o Flamengo tweetou. Assim foi a nota do Clube de Regatas do Flamengo no Twitter. O Clube de Regatas do Flamengo vem a público repudiar os episódios lamentáveis de racismo na partida da noite de ontem, dia 11, contra o Olimpia, pelas quartas de final da Taça Libertadores da América. O clube informa que apresentará uma denúncia formal à Comebol e confia que a referida entidade de administração desportiva tomará as medidas e as providências cabíveis em face da gravidade e da ilicitude da situação ocorrida. Fecha aspas. Esta nota oficial do Flamengo no Twitter. De fato, esses casos de racismo não é de hoje. Gabriela Moreira, lá em seu blog, na ESPN, em abril de 2018, ela relatou, ela levou a público também que os casos de injúria racial em competições da Comebol são coisas normais. E naquela época, em 2018, há três anos atrás, já vem subindo sistematicamente por conta da entidade não ter uma medida mais drástica em relação aos casos de injúria racial. Naquele ano, o Observatório da Discriminação Racial no futebol, desde 2014, registrou 20 casos. Só naquele ano de 2018, foram oito casos de injúria racial em competições da Comebol. Ela finge que não vê, né? A Comebol finge que isso não acontece. Três anos se passaram entre Flamengo e Olímpia. Foi a torcida retornar aos estádios. Os casos de racismo voltaram a acontecer. Lá em 2020, em março de 2020, aconteceu com o Santos. O Santos jogou contra o Defensa e Justiça na fase de grupos da Libertadores. Venceu lá na Argentina, no estádio Roberto Tamaghello, lá na Argentina. E o torcedor do Defensa e Justiça imitou um macaco em direção à torcida do Santos. O Santos repudiou o ato também nas redes sociais. O Defensa e Justiça também repudiou o ato desse suposto torcedor. Mas nada foi feito. A Comebol não puniu nem o jogador. Não identificou o jogador que fez aí esse ato ilícito e muito menos puniu o Defensa e Justiça. E por conta disso, os atos voltam a acontecer. Eu acredito que só vai diminuir quando um clube for realmente punido por esses atos do torcedor. E se o torcedor for identificado, ele responder aí as medidas disciplinares da Justiça, como se é um caso de polícia. Meus amigos, minhas amigas, parabenizar aqui o Botafogo pelos seus 117 anos. Parabéns, Botafogo. Mas lembrando aí que o Botafogo tem muito tempo que não conquista um título. O último foi a Taça Guanabara de 2015 e também foi o Carioca de 2013. Então está na hora do Botafogo voltar, pelo menos, disputar, tipo, né? Campeão, Fly Full pode acontecer aí na Taça Libertadores, na semifinal da Copa Libertadores da América. Essa é a expectativa aqui do Ligados na Rede. pediu aí a exclusividade no jogo entre Fluminense e Barcelona. Já pensou um Fla-Fla na semifinal da Copa Libertadores da América? Vai ser ou não vai ser épico? Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Pedi novamente para você se inscrever aqui no canal. Você que nos visita aí ainda, não é inscrito, deixar aquele like, fazer aquele comentário também, isso vai nos ajudar e muito aí a subir e muito mais aqui no YouTube. Tem novidade para vocês aí. Temos um kit aí se chegarmos a 500 inscritos, olha, mas essa novidade eu conto para vocês depois. Beleza pura? Um beijo para as meninas, um abraço na rapaziada, tamo junto e ó, valeu, fui!